Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Um cachorro da raça Shih Tzu está desaparecido desde o começo da tarde desta sexta-feira. Segundo informações, o cão de nome Sheik desapareceu da rua Adilis Peixoto, próximo ao centro da cidade. Os familiares pedem ajuda para localizar o cãozinho que é da estimação de uma criança. Solar, há 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera.